A Frente Parlamentar da Segurança Pública, que reúne os congressistas da chamada bancada da bala, prepara um projeto para desvincular as polícias dos governos estaduais. O coordenador da frente, Capitão Augusto, disse ao antagonista que o projeto pretende tirar do poder, tirar poder dos governadores sobre os policiais. Abro aspas, estamos colocando uma garantia jurídica, uma segurança para que os comandantes gerais não fiquem com a mordaça, o cabresto, vinculados demais às ordens políticas de um governador para que a gente possa ter autonomia para trabalhar nessa esfera da segurança. Fecho aspas. Ontem à noite, o vereador César Maia, pai do Rodrigo Maia, já tinha gravado um vídeo sobre o assunto alertando para a possibilidade de um autogolpe. Pode soltar a produção. No Chile, o golpe só ocorreu quando, enfim, o Exército e as Forças Armadas incluíram os carabineiros, a Polícia Militar do Chile, porque as Polícias Militares têm uma presença espalhada no país todo. Então, houve um acordo, a Polícia Militar foi elevada à Força Armada, então as Forças Armadas no Chile passaram a ter quatro armas, Exército, Marinha, Aeronáutas e Carabineiros, com toda a estrutura, com o general, e aí sim que decidiram o golpe militar. Portanto, essa experiência do Chile é muito importante para toda a América Latina, para nós também, em função do espalhamento da Polícia Militar dos Carabineiros no Chile por todo o país. Preste atenção, preste atenção no número de vezes que são feitas cerimônias de apoio, de formaturas, etc., na Polícia Militar brasileira. Muito bem, o capitão Augusto negou essa possibilidade. Ele disse o seguinte, abre o aspas, não tem nada disso de autogolpe, em hipótese alguma. É só para que as polícias tenham autonomia para cumprir a sua função e não fiquem suscetíveis a pressões políticas com uma mordaça que tira a autonomia. Feche o aspas, de acordo com o coordenador da bancada da bala, o governo federal, o governo Bolsonaro, está acompanhando o assunto por meio do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, comandado por André Mendonça. A Frente Parlamentar da Segurança Pública tem atualmente 306 deputados. E o candidato à presidência da Câmara, Baleia Rossi, disse que não vê sentido no projeto. Já o governador João Doria afirmou ser contra a medida e disse que ela é uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro de intimidar governadores. Pode soltar. Nossa posição é radicalmente contra. Já transmitimos, inclusive, aos nossos líderes em Brasília, na Câmara Federal e no Senado, a posição contrária a essa proposta que veio do Legislativo, mas inspirada no Palácio do Planalto, nessa visão de quem gosta de pólvora, de cheiro de pólvora, que é o presidente Jair Bolsonaro. Nós preferimos atender e manter as polícias militares, e essa é uma posição que eu já, no nosso grupo de WhatsApp com os governadores, percebi que é majoritária entre todos os governadores. Não há nenhuma razão que o justifique, exceto a militarização desejada pelo presidente Jair Bolsonaro para intimidar governadores através de força policial militar. Muito bem, deputado Kim Kataguiri, curiosamente, tudo isso aconteceu hoje, depois de vários dias em que se falou muito numa eventual dificuldade do presidente de aceitar uma possível derrota, seja em 2022, seja no ano que ele deixar o governo, depois da invasão do Capitólio, da sede do Congresso americano, que resultou em cinco mortes. Jair Bolsonaro, ele deu um discurso falando de fraude, voltou a falar da fraude na própria eleição de 2018. Então, esse papo de autogolpe se juntou a tudo isso, e está havendo uma preocupação com o Jair Bolsonaro querer uma polícia para chamar de dele, ou está querendo tirar poder dos governadores para ter um controle maior. Lá nos Estados Unidos, felizmente, militares, membros da Suprema Corte, inclusive nomeados pelo Donald Trump, não embarcaram em nenhuma aventura golpista. E aqui, isso causa alguma preocupação no senhor, deputado? Olha, eu não li a proposta do deputado Capitão Augusto, então não sei quais são os detalhes sobre isso, ainda é só um projeto, não começou sequer a tramitar, mas eu pessoalmente acredito que num Estado com unidades federativas, com Estados, municípios e União, a polícia deva ser vinculada ao governo estadual, claro, com autonomia para trabalhar, independentemente da opinião política do governador, mas, sem dúvida, não ligada ao governo federal, mesmo porque a tentativa de centralizar a Força de Segurança Pública foi o que a gente viu durante a evolução constitucionalista, de qual São Paulo teve um papel fundamental, inclusive a Polícia Militar de São Paulo tinha tanques e aviões, e com isso fez o enfrentamento, a tentativa, ou o golpe do Estado Novo de Getúlio Vargas, que rasgou a Constituição. Para mim, aliás, a gente deveria dar mais autonomia aos Estados, principalmente às Assembleias Legislativas, que hoje não tem competência legislativa para legislar sobre absolutamente nada. O deputado estadual hoje legisla basicamente sobre o orçamento do Estado, mas não decide sobre trânsito, não decide sobre questões administrativas, não decide sobre questões tributárias, a capacidade de legislar sobre tributos estaduais é muito reduzida, não decide sobre crimes também, que é uma coisa que a gente tem nos Estados Unidos. Enfim, a própria história do Brasil, a gente, diferente dos Estados Unidos, que foram estados separados, que resolveram se unir em torno do governo federal e formar um governo federal, a gente começou de um governo federal que resolveu se dividir em Estados. E essa herança a gente tem até hoje com esse poder centralizado. De todo modo, eu não acho que a gente tem alguma ameaça de golpe, que o Bolsonaro consiga, não tenho nenhuma menor dúvida de que se o Bolsonaro pudesse, e ele já vocalizou isso várias vezes, que se o Bolsonaro pudesse, ele fecharia o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Mas eu não acredito que ele vá ter nenhum tipo de apoio, nem nas polícias, nem nas forças armadas para essa aventura.